Eu sei que nessa visão não existe um porcionamento ali, coma tantas gramas, etc. Mas pra gente ter uma noção, normalmente, ah, eu quero fazer low carb, vou me alimentar basicamente de carne. O que que normalmente uma pessoa consome, assim, de carne? É, eu sei que é relativo. É relativo, é relativo, mas assim, quando você fala, ah, vou me alimentar basicamente de carne. Não é isso aí, low carb, na verdade, não é low carb, né? Não é zero carb. Se você quiser comer, não vejo nenhum problema. Ninguém adoece porque come uma abobrinha ou come brócolis ou come, entendeu? Agora, se você pegar um paciente que já é diabético, pra ele faz muita diferença ele comer uma batata ou ele comer uma porção de arroz. Porque aquilo ali, basicamente, vai virar glicose. E o corpo dele tem uma dificuldade em lidar com o excesso de glicose. E se é um cara que tá acima do peso, não faz o menor sentido comer aquilo ali. Porque aquilo ali só tem uma única função, que é fornecer energia. E um cara que tá nessa condição, ele tem energia estocada. Ele tem que se livrar do excesso de energia. Enquanto que a proteína, a função primária dela é estrutural. Ela é usada pra formar músculo, formar osso, formar cabelo. Ela não é usada primariamente como energia. Então, o teu corpo é que nem um carro flex. Ele usa a energia ou do açúcar ou da glicose, que vem dos carboidratos, ou da gordura. Então, você tem, basicamente, essas duas fontes de energia. Então, quando a gente fala em low carb, a pessoa, às vezes, Ah, meu Deus, mas eu só vou comer carne, não vai ficar muito... Não. Se você pensar, tem um monte de coisa que dá pra comer. Basicamente, o que se pede pro paciente restringir, principalmente o que adoece, é carboidrato refinado. Que é frango, farináceo, açúcar. E pensar no que é industrializado, né? É, que isso aí, ninguém sem consciência deveria comer. Eu acho que, como o Souto diz, né? Se tiver muito rótulo, muita coisa escrita, é porque não vale a pena.